O gibão de mãos brancas é um animal que se caracteriza por ser arborícola, ou seja, ele vive bem alto nas copas das árvores. Para conseguir chegar a estas copas, ele usa uma locomoção que é a braqueação, que é o que é colocar uma mão à frente da outra quando vai passar de copa para copa ou de liana para liana. Aqui no jardim zoológico o que nós fazemos é colocamos estes troncos e estas cordas para ele poder usar exatamente a mesma locomoção que usaria se estivesse no seu habitat natural.